E aí meus jovens, já estamos no nosso 32º vídeo. Obrigado se você chegou até aqui. Finalizamos a nossa parte sobre renda variável, foram muitos vídeos falando sobre o tema, mas agora eu vou falar para vocês algumas dicas de economia financeira e vamos falar um pouquinho sobre cripto, sobre os outros assuntos relacionados a esse mundo de finanças, de economia, de educação financeira. Então lá no começo você estava endividado com o cartão de crédito, você tinha dívidas impagáveis e tudo mais, mas o cartão de crédito não é esse vilão, o cartão de crédito pode sim ser seu aliado. Como eu uso o cartão de crédito ao meu favor? Vamos lá, eu quero comprar um bem, eu quero comprar uma geladeira nova e essa geladeira custa 3 mil reais, por exemplo. Então, o valor para eu comprar essa geladeira à vista e para eu comprar ela em 10, 12 vezes parceladas é exatamente o mesmo valor. Eu não tenho nenhum desconto por pagar ela à vista. Por que que você vai antecipar um dinheiro que você poderia pagar em 12 vezes se você pode pegar esse dinheiro, investir em um CDB, ganhar o rendimento, pagar essa geladeira de crédito parcelada e ainda vai ganhar os pontos do seu cartão de crédito. Então, o que eu faria se fosse vocês, o que eu faço hoje nas minhas compras? Eu faço uma análise. Ah, se pagar à vista no Pix ou no boleto, você ganha 10, 15% de desconto. Beleza, eu pego aquele bem e eu faço à vista. Mas se o valor do bem é o mesmo valor parcelado do que à vista, o que que eu faço? Eu invisto num CDB mais limite lá no C6, lá no meu banco digital e esse dinheiro que eu vou usar para compra, eu invisto nesse CDB mais limite e cada um real que eu invisto lá é um real de crédito que gera no meu cartão. Então, eu invisto esses 3 mil, esses 3 mil vão virar 3 mil de limite, eu compro essa geladeira parcelada, eu vou pagar a primeira daqui 20, 30, 40 dias, dependendo do dia que eu comprei e do dia que vira o meu cartão de crédito e esse dinheiro ficou me rendendo lá 1% no CDB, por exemplo. Então, no primeiro mês eu vou lá, pago e saco, segundo mês a mesma coisa, terceiro, quarto, quinto mês até chegar lá no décimo, décimo, segundo mês e eu quitar a geladeira. Durante esses 12 meses eu recebi o rendimento desse dinheiro, no primeiro mês sobre 3 mil, no segundo sobre 2,700 e assim por diante. Eu recebi todos esses rendimentos e eu ganhei mais os pontos do meu cartão, que são 0,28 pontos em mil reais, vai dar mais ou menos uns mil pontos, que dá mais uns 15, 17 reais eu convertendo ali pelo C6. Então, além de eu acumular esses pontos no cartão, eu paguei essa compra parcelada. Então, eu recomendo que vocês façam o mesmo, só comprem coisas a partir de hoje, a partir de agora que você tem dinheiro para comprar vista. Se você quiser ser mais extremo nessa regra, só compre aquilo que você tem dinheiro para comprar duas ou três vezes. Então, se você vai comprar uma geladeira de 3 mil, tenha 6, 9 mil na sua conta. Se você vai comprar aquele tênis na loja que custa 300 reais, tenha 600, 900 reais na sua conta. Então, só compre coisas que você tem dinheiro para comprar. A partir do momento que você comprou, tira da sua conta aquele dinheiro, investe lá naquele fundo do cartão de crédito, naquele CDB mais limite de crédito e você passa a pagar o mesmo valor à vista em parcelas. Então, o cartão de crédito não é seu amigo, o cartão de crédito é seu aliado. Eu tenho um outro cartão aqui, vou mostrar até para vocês, da Rico. Esse cartão da Rico mesmo, ele me rende 1% de cashback. Rico First Edition, eu fui da primeira edição que comprou esse cartão, que adquiriu esse cartão. Não comprei, eu adquiri, eles me liberaram o limite e está lá. E esse cartão, se eu gasto até 1.500 reais nele, ele me rende 0,5% de cashback. O que eu gasto acima de 3.000, ele me rende 1% de cashback. Ou seja, praticamente, se eu compro esse copo aqui no meu cartão, eu estou ganhando 1% de desconto nele, porque 1% desse valor vai voltar para mim. Então, esse dinheiro volta lá no fundo de investimento e você pode deixar o dinheiro aplicado lá para render mais, ou você pode resgatar esse dinheiro e usar como você quiser. Então, é um dinheiro que volta para você. A mesma coisa no esquema do C6, se você não tem limite, investe lá no CDB para liberar limite. Se você tem limite no seu cartão, melhor ainda. Investe em outra coisa, investe num outro título, investe numa coisa que dá mais retorno e vai pagando um cartão parcelado. Se você começar a fazer isso, você vai ver, ah, eu tenho 1.000 investido, eu tenho 2.000, eu tenho 3.000. Ah, mas esse dinheiro é garantia do que eu já gastei no cartão de crédito. Beleza, o dinheiro é garantia, mas os rendimentos vão entrar no seu bolso. Então, use o cartão de crédito como seu aliado, use o cartão de crédito ao seu favor. Você pode juntar esses pontos e pegar uma promoção numa companhia aérea, transformar em 100%, pegar as milhas e vender as milhas, emitir uma passagem aérea. Às vezes, a grana que você juntou no ano é uma passagem que você consegue emitir para uma viagem legal, para ir para um lugar legal, para passear com esse dinheiro que você deixou na mesa também. Então, estou ensinando aqui como não deixar dinheiro na mesa também. é pagar tudo que é à vista pelo mesmo valor parcelado no cartão de crédito. E peça desconto sim, peça desconto à vista, pergunta para o cara, e quanto que é à vista? Se o cara falar, não, é o mesmo preço à vista parcelado? Beleza. Quantas vezes você parcela? Ah, parcela em 3, parcela em 5, parcela em 10 sem juros. Beleza. Eu vou pagar aqui com o meu cartão, ó. Meu cartão está aqui, pode passar em 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes parcelado aí. E você pega essa grana, investe e coloca esses pontos na sua conta e coloca esse rendimento aí no seu bolso. Beleza? Então, o cartão de crédito é um aliado sim e pode ajudar vocês. Beleza? Valeu. Esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês.